Mega Curioso apresenta Toda a Vida da Rainha Elizabeth II em mais ou menos 3 minutos. Em 21 de abril nasce Elizabeth Alexandra Mary, em Londres, na Inglaterra. Seu tio, o rei Edward VIII, abdica do trono com menos de um ano de coroação para se casar com uma mulher americana. E então seu pai virou o rei George VI, e ela vira a primeira na linha de sucessão com apenas 10 anos de idade. Se casa com o príncipe grego Philip, no fim da Segunda Guerra Mundial. Após a morte de seu pai, Elizabeth é coroada rainha aos 26 anos na primeira coroação televisionada da história. Se tornou a primeira monarca britânica a visitar a Alemanha em 52 anos. A rainha visita o Brasil e se encontra com Pelé. Quebrou protocolos e foi a primeira monarca britânica a andar no meio da população em uma visita à Austrália. A rainha foi uma das primeiras pessoas a usar a internet. No Reino Unido se encontrava a primeira rede de computadores, ARPANET, e a rainha mandou um e-mail pela primeira vez. Recebeu a visita histórica do Papa João Paulo II, a primeira visita de um Papa na Inglaterra em 450 anos. A residência real pegou fogo. A família real teve várias críticas da imprensa e do povo. A rainha nomeou esse ano como Anos Horribles. Quebrou o recorte e se tornou a primeira monarca a abrir duas Olimpíadas em seu território. A primeira em Montreal em 1976 e a segunda em Londres em 2012. A monarca deu seu consentimento real para um projeto de lei aprovado pelos legisladores, abrindo caminho para os primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2014. Se tornou a monarca com mais tempo a governar o Reino Unido, com 65 anos de reinado. O recorde anterior era de sua tataravó, Rainha Vitória, com 63 anos de reinado. Participou pela primeira vez da série Teoria dos 6 Graus de Separação do canal do Mega Curioso. A primeira de muitas participações no quadro. Dá uma olhada aqui no card. No dia 8 de setembro, a rainha faleceu com 96 anos e 70 anos de reinado. Ao longo desses 70 anos como rainha, Elizabeth esteve ao lado de 15 primeiros ministros do Reino Unido. Conheceu cinco papas e assistiu a quase 20 Olimpíadas. A monarca fez 265 viagens a 119 países durante o reinado. Ufa! Sabia de todas essas curiosidades dos quase 100 anos da rainha? Comenta aqui se a gente deixou passar alguma coisa. É uma nova era no mundo e vamos esperar ansiosos para mais curiosidades. Até a próxima animação. Tchau!